Música Mando agora nesse momento para o céu um convite Quero chamar os anjos pra cantar comigo Quero diante de Deus agora celebrar Deixe essa tristeza de lado, ponha para fora Deus está entre nós, é só você dar glória E o Espírito Santo vai te renovar Por isso vem cantar a Deus O Senhor, os senhores nos uniram aos seus anjos Em altos louvores e diante de Deus Vamos nos alegrar Nos lábios as palavras de julho, canções de guerra Vamos sair ao mundo e conquistar a terra E pelo nosso Deus iremos guerrear Do nosso Deus vem a vitória pra nós Dos comandos de guerra ouvimos sua voz Ensinando o seu povo como guerrear Do nosso Deus vem a vitória pra nós Dos comandos de guerra ouvimos sua voz Ensinando o seu povo como guerrear Como guerrear Como guerrear Como guerrear Como guerrear Portanto, tomai a armadura de Deus Portanto, tomai a armadura de Deus Permanecendo firmes até o dia final Cinto da verdade, coraça da justiça Sandálias do evangelho, enlaçando o escudo da fé Capacete da salvação, espada do Espírito Orando e suplicando, destruindo os poderes do mal Do nosso Deus vem a vitória pra nós Nos comandos de guerra ouvimos Sua voz Ensinando o Seu povo como guerrear Do nosso Deus vem a vitória pra nós Nos comandos de guerra ouvimos Sua voz Ensinando o Seu povo como guerrear Como guerrear Guerrear Como guerrear Guerrear